Peça maravilhosa, peço licença aí pro pessoal do rap, o pessoal do samba Que vem trazer aqui um pouquinho pra vocês aqui de sertaneja, beleza? Vamos botar então pra ferver aqui, tirar esse frio aí Descruza o braço, gente, aplaudir os músicos aqui é de graça, tá? Vocês não estão pagando nada pela festa, fiquem à vontade, beleza? Simbora! Achou que eu ia sofrer, né? Trabalheto Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano, não é sabe de nada As tuas cenas estavam espaçando, alocação failures o restaurante era acabar e sabe de nada Foi enganado Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano, não é sabe de nada As tuas cenas estavam espaçando, alocações vieram Restaurante era acabar e sabe de nada Foi enganado Tô com essa ilusão Achou que eu ia se entregar pra Sony Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô foco na balada que o bolo tá comendo Vai vendo Eu tô foco com a santa pra você ficar sabendo Vai vendo E quando você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Vai vendo Quem sabe que eu tava aqui? Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu mano, não pensava de nada A minha agenda tava desfazada, não pensava de mulher Restaureira, não pensava de nada Foi enganado Você achou que eu ia sofrer Eu não tinha meu mano, não pensava de nada A minha agenda tava desfazada, não pensava de mulher Restaureira, não pensava de nada Foi enganado Tô com essa ilusão Achou que eu ia se entregar pra Sony Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada que o bolo tá comendo Vai vendo E quando você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Eu não posso com as casas pra você ficar sabendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo E quem gostou faz um barulhão aí Bom demais gente, muito bom Vou fazer assim então ó Vou perguntar pras vovós Tem vovó aí não? Tem vovó aí não? Tem vovó? Então vou fazer assim ó Alô vó Tô estourado Vô tô estourado Vô tô estourado E a mulherada eu tô largado Tô estourado Vô tô estourado Vô tô estourado E meu amor É o barco Simbora senhora E quem tem problema que me criou pra minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Eu te respondi para um dia se for mais Já te tira meu amor Com o cara da minha avó Seu filho eu faço o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Enquanto é um mundo melhor Que faria de joelho Não queria nem saber É só beber Tipo a guia A todo tempo minha volta me ligava Tava na zoeira e não tava a esperar Tô estourado Vô tô estourado Vô tô estourado E a mulherada eu tô largado Tô estourado Vô tô estourado Vô tô estourado E meu amor É o barco Palma da mão Palma da mão Simbora senhora E mesmo tempo foi minha mãe que me criou Foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Eu te respondi para um dia se for mais Já te tira meu amor Com o cara da minha avó Seu filho eu faço o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Tem nada no mundo melhor Que faria de joelho Tuas não queriam saber Essa bebê pode variar A todo tempo minha volta me ligava Cantava na zoeira e não dava pra contar Alô Vô tô estourado Vô tô estourado Simbora vai Vô tô estourado E meu amor E aí Vô tô estourado Vô tô estourado Vô tô estourado E meu amor É o barco Eu não tô falando mais nada Hein, mulherada Dá licença, rapaziada Mas todos os homens não falem mais nada Se junto comigo, né Vamos fazer assim, ó Alvo eu te quis sair com a minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Essa menina também Eu saio de casa Toda produzida Mas sabe dar relágio Tinha toda rebolada Na minha frente De saia curtinha De um sorriso indecente Ela é gostosa E só faz isso pra me provocar Sabe que eu vim com tudo Porque dela dançar Vou esperar a minha mulher Querendo ir no banheiro Aí eu ganhei um cinco minutinho De sorteio E na pintura Ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter ido Pra balada com os parceiros Aí não dava a outra Ia rolar no dia G E lá em casa A gente iria até Um, dois, três, vai Ai, não tô valendo nada A minha pele é traca Nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia Do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Isso Toma minha caminha Da traca Nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia Do que eu tô imaginando Vou esperar a minha mulher Querendo ir no banheiro Aí eu ganhei um cinco minutinho De sorteio A pintura Ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter ido Pro perigo Para os parceiros Aí não dava a outra Ia rolar no dia G E lá em casa A gente iria Um, dois, três, vai Ai, não tô valendo nada A minha pele é traca Nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia Do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Isso Toma minha caminha Da traca Nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Isso Toma minha caminha Da brancor Nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Isso Toma minha caminha Da brancor Nossa Se você acaba me matando Você não faz ideia Do que eu tô imaginando Quem gostou faz barulho! Bom demais gente, muito bom estar aqui Pela primeira vez aqui no Jardim Perí Carlos Mais mandando o melhor sertanejo ao vivo E eu quero agradecer a presença de todos vocês Mais uma vez aqui Dessa festa maravilhosa, viu? Muito bom mesmo